Estamos atravessando pelo que estamos, então, vocês que saem aqui, é um montão pra gente. Manda mais, muda canso, muda tom, muda nova, tudo muda, muda todos os sons, você não quer o coração. Você não quer o coração, muda tudo enquanto muda a coração. Manda mais, 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 muda tudo enquanto muda a coração. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL